Olá pessoal e após concluir o seu trabalho em São Paulo, Virgínia retornou para Goiânia e foi recepcionada pelas filhas Maria Alice e Maria Flor. Que coisa boa essa recepção, hein? Olha, ela está muito cansada, mas mesmo assim, se você gosta dos produtos da marca da Virgínia, amanhã às 11 horas aqui no YouTube, fique ligadinho que a Virgínia vai fazer aquela live que só ela sabe fazer. E se você, assim como eu, nem vai comprar nada, mas gosta de acompanhar, só ficar de olho no canal da Virgínia que ela vai soltar mais de 18 lançamentos. Eu não pretendo comprar absolutamente nada, mas eu gosto muito de acompanhar a live da Virgínia, da Samara, do Tiago, Zé Felipe e companhia. Vai ser tudo de bom, fiquem ligadinhos aí. Se você gosta de acompanhar essa família por aqui, aproveita aí, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Tá difícil ver um filme com a Margareth, viu? A ave amarela. Opa, descolou. Tá descolando. Não, só tô postando um negócio aqui, nós já vamos, hein? Que isso, hein? Influência, vai. Finalizamos, graças ao bom e belo Deus. E agora já estou indo para o aeroporto para voltar para casa. Se desintermitir, umas oito, oito e meia, já tô lá em Goiânia. Oito não, seis. Falei oito, oito e meia, foi? É. Seis, seis e meia. Isso. Bom, fiquei sabendo agora que a gente vai chegar umas sete, sete e meia. Porque a gente não vai sair agora, né? A gente ainda tem que ir para o aeroporto. Tem, tipo, uma hora para o aeroporto. Mas, enfim, gente, a vida maravilhosa. Tomou na minha água, já se hidrataram. Não tomei hoje. Happy Hair. Tomar. Ó, aí está bom, hein? Bom, acabamos a campanha e estamos levando tudo para casa. Amor, apaixonei com tudo. Falei, gente, pode levar. Olha o desespero da Emanoel. Mãe, coloca aí que cabe. Emanoel. Vai ter um desvio de endereço. Bi, não, para com isso. Depois o povo manda para você, Emanoel. Pode dar essa vergonha. Que isso? Dá essa vergonha de nós? Ai. Graças a Deus, já estamos dentro do avião. Prontos para decolar. Então, chegando em Goiânia, eu volto falar com vocês. Se Deus quiser, umas 7, 7 e meia, tá? Amo vocês. Beijo. Como é que fala para a mamãe? Como é que fala para a mamãe? Deixa bem assim. Como é que fala para a Dinda? Pede bem para a mamãe. Como é que fala para a Dinda? Flor. Bem, deixa bem todo. Flor. Você veio causar no avião, foi? Você veio buscar a mamãe no avião. A Maria Alice. Aproveitando, né? O carinho do ano. A mamãe. A mamãe. E olha quem veio buscar a mamãe no avião. A Maria Alice. Flor. A mamãe. A mamãe. Meu Deus. Você não quer? A Maria Alice é a menor para você. Agradece a Dinda. Agradece a Dinda, chocolate. Fala obrigada, Dinda. Você veio um chocolate? Fala obrigada, Dinda. De nada. Cadê o chocolate? Dá um pedaço. Ela dá. Ai, como você é linda. A Flora foi dividir tudo. Dá para dar assim, mamãe? Dá? A mamãe não pode. A mãe está de paresmo. Foi mal. É um dinossauro? Olha o dinossauro, papai. É porque eu tomo um susto, amor. Amor de Deus. Chegou o momento de subir para tomar um banho. Nossa Senhora. Também cresceu. Nossa, obrigada, Deus.